É isso aí amigos, muito bom dia, bom dia Fonsequinha, bom dia Mauro Domingues, bom dia pra você que tá nos acompanhando aí via Facebook e também no prefixo mil e trinta da sua Rádio Cultura de Canguçu. Nós estamos aqui na Rua Júlio de Castilhos 1133 e esse endereço é bem pertinho aqui da Rádio Cultura, tá? Isto. E por que nós estamos aqui? O Lucas hoje me acompanha, fiz uma troca hoje, né? Troquei a Aline pelo Lucas, né? Eu acho que eu não fiz uma boa troca, né? Mas tudo bem, né? É tudo brincadeira. Nós estamos aqui porque tem uma promoção rolando aqui na Casa Agrícola a cada cinquenta reais em compras, você preenche o cupom e concorre a essa moto no final do ano, sorteio no final do ano. E não é a primeira, acho que é a terceira ou quarta moto, né? Que a Casa Agrícola já sorteia no final do ano. Já a satisfação nos conte mais a respeito aí desta promoção. Bom dia Geraldo, bom dia a todos que nos assistem e nos escutam aí através da Rádio Cultura. Agradecer aí pela presença de vocês aqui pra nós podermos divulgar um pouquinho das nossas promoções aqui da loja. Então a promoção já bem conhecida do pessoal que é a promoção da moto, né? A cada cinquenta reais em compras ganha um cupom pra concorrer à moto que a gente sorteia todos os dias trinta de dezembro com a presença de vocês aqui. Sorteio ao vivo pelo Facebook ali. E essa reta final de ano aí a gente tá com bastante evento aí da Casa Agrícola. Então agora dia dezoito ao dia vinte e três de outubro nós vamos estar participando daquela feira que tem na Rural ali, que me fugiu o nome agora, Geraldo. É a exposição, a exposição feira de Canguçu, do parque da, no parque da Rural. É a quinquagésima terceira ou quinquagésima quarta exposição feira já. Isso. Noventa expositores, todos os espaços vendidos. Todos os espaços vendidos. Nós é a primeira vez que vamos participar ali, né? Então pra nós tá sendo bem especial assim planejar tudo e conseguir montar um estande bem bacana pros nossos clientes. E dia trinta e trinta e... não, dia trinta e dia primeiro, eu acho que trinta de outubro e primeiro de novembro, a princípio vai ser o nosso feirão aqui na frente da loja que a gente faz da troca, troca sua velha por uma nova, né? Uma motosserra ou a roçadeira. Dia trinta e trinta e um de novembro? Não. Dia trinta e um de outubro é feriado o dia da reforma em Canguçu. Dia trinta e um que é uma terça-feira, se me parece. E aí vem primeiro de novembro. Dia trinta e um de outubro é feriado. É, vai ser dia... bom, a data a gente vai ver direitinho, mas vai ter o nosso feirão de novo aqui na frente da casa agrícola aqui. Perfeito, Geraldo. Então vamos falar. Deixa eu pegar. Vamos pegar uma motosserra dessas aqui, né? Deixa eu passar pra cá. Vamos pegar uma motosserra dessa aqui. O valor dela... não sei se tem valor. Ela tem um valor aí. Mil e quatrocentos. Se eu comprar essa motosserra por mil e quatrocentos, eu divido por cinquenta e vou ter um número grande de cupons, é isso? É isso aí, Geraldo. A cada... deu mil reais ali, o valor vai ser dividido em cinquenta ali. Cada cuponzinho ali, tu vai concorrer à moto. Cada valorzinho de cinquenta reais que tu comprar, concorre à moto. Essa aqui, mil... acho que vinte cupons dá mil, mais quatrocentos vai dar mais... vai dar uns quase trinta cupons. É, é uma motosserra assim. Tem o pessoal que agora tá comprando, que vende nessa época geradores aí, que o pessoal vai muito cupom, né? Então é... mas o que ganha é um, né, Geraldo? Então, cada cinquenta reais aí que o pessoal quiser vir participar, não é um valor muito alto, né? Pode chegar aí, que tem uma variedade grande de produto. É uma linha inteira de motosserra, peças, lavadora, roçadeira. Então é uma linha bem completa de geradores. Agora eu sei que o pessoal tá... é uma falta de luz imensa, né? Pra fora mesmo, o pessoal tem procurado bastante. Pode chegar aí que a gente vai indicar um gerador que... que atenda à sua necessidade. Pode vir aí que a gente explica bem direitinho também. E a gente indica algum outro que não seja, que a gente tem aqui também, não tem problema. Pode chegar aí e trocar uma ideia com a gente. E aí, se quiser aproveitar, tem panela, tem jarra térmica, tem tudo que é coisa aí. Perfeito. Eu já quero mostrar também. Eu tô aqui, o Lucas, né? Eu encontrei aqui... O pessoal usa muito a semente, né? O que que nós temos aí de uma sementeira completa, né? É, a gente tem essas sementinhas aí, o pessoal gosta de fazer uma hortinha caseira, né? Então a gente tem aí uma variedade grande aí, cenoura, tomate, pepino de conserva, alface de bastante variedade, pimentão. É só girar ele aí que tem bastante variedade aí. Eu já vou girando pro Lucas aí e pegando. Olha aqui as alface, os tomates, só pela fotografia já dá pra fazer uma almoça, né? Já dá vontade de fazer uma hortinha, né? E como é importante, né? É, não, é muito importante, né? Pra saúde, principalmente, é sempre bom, né? E o pessoal vem aqui e adquire as sementes todas que tem aqui, que o Lucas tá mostrando. Olha aí, ó. As couves, o repúdio, tudo, né? É isso aí, tem uma variedade completa aí, cebola, pimenta, o pessoal gosta de uma pimentinha aí, tem também. Aí do outro lado ali vai ter as abóboras, abóboras japonesas ali, que o pessoal planta bastante, aquela de cima ali. Isso, pois é, essa aqui, ó. Essa aí, ó, essa aí é a famosa aí, ó. Famosa abóboras japonesas, tá aí ela. Tem uns mugangos também ali, né? Tem mugangos, tem tudo que é coisa ali, ó. Abóboras de pescoço. Abóboras de pescoço, amoranga. É, bastante coisa aí, exposição ali, pimentão, amarelo, vermelho, bastante coisinha. Tudo pra ter. Vamos dar uma passadinha dentro da loja, nos diz mais alguma coisinha aí, que você falou em panelas, né? O que mais nós podemos, botinas aqui pro trabalho, pro passeio, pro namoro, tem tudo também, né? Tem, não, botinas tem aí, se quer meter um bailão aí, pode vir pegar uma botina nova aí, que dá pra um bailão, essas botinas novas aí. O pai do Lucas, ele gasta uma por baile. É? É um pé de valsa, então? Arrancou a sanfona e ele já tá dançando, só para quando o sonho desmancha. E ele fica na saudade por não tocar mais. Coisa boa, viu? É, não, é bom. É bom. A Jaqueline passa trabalho com ele, né? Aqui temos aparelho de solda, inversor de soldas, o que que nós temos aqui? Aqui, Geraldo, a gente tem, então, o carregador de bateria, que é esse... É o carregador, isso. Isso, carregador. Não, ele logo embaixo ali é os inversores de solda, também uma linha bem completa. A gente tem novidades também, que é o inversor de solda, que ele é tipo uma furadeira, né? Então, o inversor de solda, ó, diferente aí pro pessoal. E a gente tem os inversores também, que é... Esse aqui, por exemplo, ele é o MIG, né? O inversor de solda já MIG, sem o gás, pra tu fazer a solda sem o gás, aquela solda MIG sem o gás. Tá? E ali embaixo tem o jogo de chave também, bem completinho também. Tem o jogo de chave de soquete ali pra mecânica pesada também. O pessoal que trabalha com trator, implementa, são a mecânica mais pesada. Tem o jogo de chave ali também, bem completo. Muito bem. Ainda no setor, ainda circulando, tem baterias também, né? Isso aí, a bateria também, tudo que é tipo ali, da Moura, né? Da Moura e da Zeta, que é a mesma bateria, no caso ali. E aí tem todos os tamanhos, né? Pra trator, caminhão, carro, moto, tudo que é variedade. E se quiser fazer uma festinha, também funciona. Dá pra fazer uma iluminação, né? Isso, dá pra fazer. Essa aqui é uma lâmpada bem... É uma lâmpada de emergência. E essas aqui, esse foco, se vai muito longe? Se dá pra iluminar uma propriedade na rural, né? Esses focos aqui, esses focos, é uns focos bem procurados também. É uns focos que botam a luz bem forte, ó. Uma luz bem longe também. Ver se alguém tá pescando no açude? É, ver se não tão roubando umas peças. Mas em compras vale esta moto aqui, né? E essas roupas aqui, que eu achei uma coisa meio diferente, hein? Esse inverno foi um inverno bem puxadinho, né, Geraldo? Então, a gente botou uma linha bem boa dessas jaquetas soft aí. E o preço delas também tá... 110 reais uma jaquetinha dessas aí. Isso aí é uma jaqueta fantástica, assim, sabe? Aquece muito, bem quente pro inverno mesmo. Então, a gente colocou esse ano, vendeu bastante essas jaquetas aí, graças a Deus. E o pessoal que precisar ainda pode chegar aí, que elas estão num preço bem promocional aí, bem bom. Olha, tio, o malandro sempre tem o que fazer, né? Davi Casarim. Opa, bom dia, Geraldo. Bom dia, Lucas. E não chove pra semear as hortaliças, hein? Pois é, pouca chuva, né, Davi? Mas o tempo tá bom, né? É, não, tá... A chuva, claro, é sempre bom, né? Só que o pessoal já tá... Fica prejudicado em questão de estrada, né? Também pra plantar, também pra entrar na lavoura, também dificulta, né? Mas faz parte. Pai velho é que sabe das coisas. Senhor Jesus aí, que determina tudo aí. Tá bom pra plantar arroz, né? Pois é, no meio da água, né? Os grangeiros devem estar faceiros. O Davi Casarim, em vez de ficar botando esses comentários na nossa live aqui, né? Que fosse achar uma hortinha pra cavar e plantar as hortaliças deles, né? E a gente ia lá colher depois também, né? É, capinar uma hortinha aí, Davi. A gente ajuda aí, não tem problema. Brincadeiras à parte. Que coisa boa, né? Tá certo, já, se agradecer demais. Mas, né, desculpa aí pela internet que nos deixou empenhado em certas situações aqui. Mas conseguimos aí mostrar tudo aqui na Casa Agrícola. Quer dizer, algumas coisas. Tem muitas outras coisas aqui que em outra oportunidade a gente vai mostrar aí para os nossos ouvintes, também para os clientes aí da Casa Agrícola, né? Na rua Júlia de Cassino, 1133. A Cleusa Brown, tá assistindo. A Clarice Silva, o Davi Casarim, a Maria Garcia Ferreira, Tanael e a Grazi Miller, também o Ademir Fensky, a Aline não podia deixar de corujar, a Zilma Martins, Luiz Carlos Silva, popular Fonsequinha, também tá nos assistindo. Bom, até dia 30. Dia 30 é o último dia. Até o dia 30 dá pra comprar e participar? Até o dia 30, Geraldo, nós vamos estar com essa promoção aí. Dá pra vir participar, com certeza. E a gente que agradece vocês aí pelo espaço e agradecemos também o nosso freguês, nosso cliente aí que tá sempre colaborando com nós aí e sempre nos prestigiando. Muito bem. Agradecer os trabalhos de filmagens aí do Lucas Goulart, né? Que hoje substituiu a Aline nas filmagens, né? Juntamente aí com o Jada, Geraldo Anenberg. Desejo a todos aí uma excelente terça-feira. E fica o convite. Vem aqui pra Casa Agrícola, faça suas compras. Cada 50 reais em compras, você pode levar esta linda moto que vai ser sorteada no dia 30 de dezembro. A gente estará aqui pra falar o seu nome. Quem sabe não é você que tá assistindo. Quem sabe não é você que tá olhando neste momento. Que eu vou chamar no dia 30 de dezembro deste ano pra vir buscar essa linda moto que vai ser sorteada ao vivo.